A Lívia vai tirar uma semaninha de férias e vai com uma amiga para Miami, tudo decidido de última hora. Eu estou naquela fase de compras, né? Comprar todo o pacote, planejar, decidir de última hora, então estou naquela fase assim, tudo para ontem. Quem procura uma agência de viagens tem a ajuda de um profissional. Já quem se aventura sozinho pelos sites, além de pesquisar preços, tem que saber preencher todos os dados corretamente. Tem bilhetes que não são reembolsáveis, então pode correr esse risco de não perder todo o dinheiro. E tem a dor de cabeça de você ligar na companhia aérea, pagar multa, de tarifa, fazer qualquer alteração. Ela alerta que as fraudes em sites de viagens aumentaram. Pessoas estão comprando de empresas sites falsos, que quando foi chegar no hotel não tem hospedagem, não tem nada. Está tendo muitos casos e passagens aéreas também, não fica diferente. Então tem que procurar um site de confiança, uma empresa de confiança e ligar antes, reconfirmar se está tudo certo com a sua reserva, se está chegando, avisar. Não custa nada. Essa é a hora propícia para cair num golpe. Um mês antes das férias, feriado se aproximando, temporada na Uruguaia, cresce a procura por pacotes de viagens e hospedagem. Toda atenção na hora de negociar é pouca. O cuidado agora é o que vai evitar dor de cabeça lá na frente. Esteja atento às regras de bagagem que mudaram. Se for despachar mala, compre antes, sai mais barato. Se for viajar de ônibus, também reserve o bilhete com antecedência. E se for alugar casa, dê print de tudo o que for prometido e não antecipe todo o pagamento. Se chegou lá, está diferente do que foi ofertado, tenta conversar com a pessoa que fez a sua locação, tira foto, pega testemunha, porque quando você voltar, você vai ter que propor uma ação, porque a ação é proposta aonde o consumidor mora. Agora, se no dia programado o seu voo atrasar, corra atrás dos seus direitos. Em uma hora, o consumidor tem direito a telecomunicações, tudo correndo por conta da empresa aérea. Passou de duas horas esse atraso, alimentação e comunicação. Agora, se ultrapassar quatro horas, o primeiro direito do consumidor é ser colocado no primeiro voo que for para o destino dele. E aí, independe se é daquela empresa aérea ou se é de outra empresa aérea. Passou de duas horas, enfim. Obrigado.